A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a intimação do devedor fiduciante sobre a data do leilão se tornou obrigatória após 2017. O colegiado considerou que se uma pessoa jurídica é a devedora e se nega a receber a intimação para quitar a dívida no endereço comercial, informando falsamente ao correio que teria se mudado, não há impedimento a que o cartório de registro de imóveis a intime por edital. No caso analisado, o cartório expediu cinco cartas com aviso de recebimento para o endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, todas devolvidas com a informação de que as duas empresas devedoras teriam se mudado. Posteriormente, houve tentativa de intimação dos sócios, também sem sucesso. O cartório, então, fez intimação por edital. Pela via judicial, as devedoras buscaram a anulação do leilão, mas o pedido foi julgado em procedente em primeira e segunda instâncias. No STJ, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial das empresas. A relatora, ministra Isabel Galotti, ressaltou que a legislação autoriza que, após sucessivas tentativas fracassadas de intimação pessoal, haja a intimação por edital, caso o devedor fiduciante esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. Em relação à necessidade de intimação do devedor acerca da data do leilão, a ministra apontou que esse requisito só passou a existir com a entrada em vigor da Lei 13.465, de 2017. No caso dos autos, a relatora concluiu que, como a execução extrajudicial é anterior à data de entrada em vigor da lei, a falta de intimação dos devedores sobre a realização do leilão não gerou nulidade.